Olá, vocês gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje chegou o nosso dia, minha mãe é... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, hoje estamos onde, Sofia? Hoje estamos aqui no... 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 Ah, o seu nome, gente? A gente veio aqui, ó, escapar do nosso amigo aqui, ó, língua. Amigo? Amigo não, né? Amigo nada, gente, porque ele quer comer a gente. Essa língua aqui toda suja, fedida, quer pegar a gente. E parece igual àquele jogo lá que a gente acabou de jogar, que era do nariz. Ah, do nariz, gente. Tem a do nariz, tem do pé, agora da língua. Sim, gente. Misericórdia. Então, Sofia, tá mostrando na tela que a gente tem que encontrar 14 dentes. E olha ele aí, passa a ver. Nossa. E, gente, detalhe, esses dentes aí parecem dentes siso. Aquele dente grandão que fica na boca. Misericórdia. Vamos lá, então, Sofia? Bora. Mas, antes, deixe o seu like, like, também. Isso aí, gente. Agora, bora. Ah, gente, esqueci de falar, né? O pessoal ainda tá se perguntando. Uai, cadê a mamãe? Por que a mamãe não tá jogando? É, gente. Gente, hoje é só a Sofia... Olha ali. Hoje é só a Sofia que tá aqui no controle. Eu tô com ela aqui do lado e tô vendo tudo. Por quê? Por quê, gente? Porque meu mouse, meu teclado estragou. E aí, hoje eu tô off. Mas eu vou voltar. Amanhã eu já volto. É, gente. Então, bora lá. Chega de enrolar. Bora. Gente, ó, bom. Bom, o que aconteceu? Bom, a gente tem que aqui, ó, pegar uma chave que tá aqui dentro. Só que não dá pra pegar. Ah, então tem que quebrar essa porta primeiro, né, Sofia? Então, bora encontrar alguma coisa. Ó, tem um dentinho ali, ó. Ah, mas tem que abrir aqui, ó. Tem que colocar alguma coisa aqui, ó. Ah, tem que acertar ali, Sofia. Isso. Apele... Aê, foi errado. E agora? Tenta de novo. Mas tem que acertar tudo de novo. Ai, meu Deus. Vai. Não, não foi. Foi? Foi. Isso. Mais um. Foi. Deu certo? Deu. Deu, gente. Agora pega um dentinho, siso aqui. Uhul. Pronto, já temos um. Mas cuidado com a língua. Ui, ele tá ali. Cuidado com a língua, Sofia. Bom, a gente já estava... Até agora eu peguei só uma. Um dente. Agora eu vou fazer isso aqui de novo aqui na área... Porque ele tá vindo. Ai. A área o quê? Porque ele está vindo, gente. A área segura, gente. Ah, a área zona, meu Deus. A área zona, área segura. É, gente. Olha, a língua foi embora. Ah, não. Olha ali. Olha que nojenta. Olha ali, gente. Ai, ela jogou um negócio em mim. Que nojo. Ai, gente. Essa língua fedida, gente. Que nojo. Eu esperei aqui. Ali tem uma tubulação, Sofia. Vai. Pode ir. Corre. Vê se consegue. Dá pra entrar. Não. Não dá, gente. Eu levo. Cuidado. É, eu vou pular. Vamos, gente. Olha os desenhos. Que bonitinhos, gente. Que bonitinhos. Ai, eles são que fofinhos. Tá bom. Com a língua. Sim, gente. Aí, ó. Vindo por aqui, a gente tem que agora abrir as portas aqui pra gente conseguir pegar alguma coisa, né? É. Mas aí tem que procurar chaves, né, gente? Sim, gente. E quanto isso? Tem como correr mais rápido? A dente aqui. O olho. Cuidado com o olho. Pronto, gente. Eu peguei mais um dente. Tem uns olhos aí na parede, gente, que ele mostra onde você tá e o monstro vai te pegar. Mas não sei se essa é verdade, né, mas... Parece que é verdade. Ó. Ó. Que que é isso? Oxe, esse aqui é um sapo, gente. Parece, gente. Bebo. Bebo. Parece. Vambora, Sofia. Bora. Objetivo. Objetivo é a gente encontrar 14... Dentes pra gente conseguir escapar desse lugar. Ó. É. Isso mesmo, gente. 14 dentes. Sim, gente. Vamos lá, então. Ah. Ó. Cuidado com... Olha lá. O olho tá te olhando. Ali tem um buraquinho, hein? Tem que ver se tem alguma coisa. Será que tem dente? Ó. Dá pra pegar o gatinho preto. Olha pro fraco. Ó. Ganhei uma recompensa em falar com o gato. Sim, gente. Ele meou. Ai, que fofinho. Que fofinho. Parece com o Billy. Ai, gente. Ó a cara dele. Ai. Vamos embora, Sofia. Objetivo. Objetivo. Gente, a gente não pode esquecer do objetivo. É. Faltam mais 12 dentes. Ah, que eu já fui por aqui. Ah, né? Já. Aí tem que encontrar alguma coisa pra quebrar. Não, na verdade. Aqui sim. Mas aí você tem que lembrar do código e da cor. Sim. Por exemplo, o 3, tá? 3 é o azul. Azul. 3 azul. 3 azul. Agora... Mãe, lembrei pra mim. 3 azul. Vou anotar aqui, gente. 3 azul. Pronto. Ih, não tem nada. Bora. Peraí que eu vou por esse lado aqui. Eu acho que eu vou lá no fundo. Bora, gente. Parece que não tem nada. Ali tem uma seta mostrando alguma coisa. Ali, ó. 4 vermelho. Mãe, lembrei pra mim. E um dente. Dente. Azul. 3 azul. 4 vermelho. É fácil lembrar disso. Muito simples. Qual que era o 4 mesmo que eu esqueci? 4 vermelho. Ah, tá bom. Oh! Oh, o arque. Lembra que ele lá que faz aquela cara assim, ó. Sim. O que que eu tô fazendo aí, gente? Isso aí. É só um quadro dele. Misericórdia. Ah. Ai, que susto. Aí, ó. Um azul. Ih, agora tá complicando, hein, Sofia? Porque tem 3 azul também. Ó, mais um dente, gente. Tem 3 azul não, só tem 2 azul. Um azul. 3 azul. 3 azul e 4 vermelho. Boa, gente. Ah, na mesma hora ainda. Boa. Eu vou vir por aqui pra você ver alguma coisa. Ó, cuidado. Dente. Agora são 5 dentes. Mãe, você viu que tem aqui, sabe essas setas na parede? Sim. Ele mostra onde tá os dentes e os negocinhos. Ótimo, gente. Bom que a gente não fica rodando pra baixo e pra cima, né? À toa. Sim. A gente sabe onde tá as coisas. E o monstro não tá aqui. Ah, né? Não é nada. Não, eu tô escutando a voz dele aqui. Ai, meu Deus. Ele fala? Fala. Olha lá, ele é vindo. Olha lá. Olha lá, ele é superzinho. Nossa, olha aí. Nossa, mãe, eu esqueci de chegar. A chave. Pega, pega. A Suzy pegou. Pega. Ah, azul. Isso. Pera, vamos voltar aqui rapidinho. Agora a gente vai vir por esse lado aqui, ó. Ah, ali, gente. Uma... Aqui? Uma porta azul. Ah, isso. Boa. Isso, hein. Ai, gente, eu quero entrar. Dente, siso. Ué, eu não peguei o dente. E agora? Mas na hora que você volta, eu acho que você pega? Ai, olha aqui, ó. Agora tem uma capivara. Não, que capivara, mãe? É, é, é... Cate cabra. Cate cabra. É isso. Se a gente conseguir ir lá, abrir o negócio lá que você falou, mãe? O quê? O quê? A porta lá que você tinha falado que tava... Padeira? Ah, sim, gente. Então. Agora... Ah, é, dá pra abrir a porta agora que tava trancada aqui. Tá trancada de madeira, gente. Com madeira. Então a gente vai lá quebrar aquela madeira. Sabe onde que é, Sofia? Não lembra. Ah! Calma, calma. Nossa, já lembra. Senão você vai perder tudo. Tudo. Entra, entra, entra. Ai, socorro, Sofia, ela vai ter entrado. Ai, não dá não, mãe. Misericórdia. Ai. Tá jogando meleca, fedida em você. Que coisa. Nossa, ele tava quase perto de mim, mãe. Quase, gente. Eu acho que normalmente é pra lá, mãe. Será que é? Eu acho que é, né? Ai, meu Deus. Então vai. Pera aí, deixa eu só ver se ele sai. Não sei o nome. Ele tá ali, gente. Cuidado. Vai. Nossa senhora. A língua tem óleo, gente. Gente, como assim? Vai. É pra enxergar a gente, né, mãe? É verdade. Faz sentido. Agora, então, deixa eu ver se é por aqui. Ó, precisa de uma chave rosa. Uma chave rosa. Cuidado, que ele pode estar aí atrás das meninas. Olha, as meninas estavam aqui. Escondidas. Ó, gente. Escondendo da língua, fedida. É, gente. Ó, vamos encontrar a porta que tem. Madeiras. Olha o olho, gente. Ah, mais um olho. Mais um olho. Cuidado, que vai aí. Tá aqui, tá te olhando. Ixi, meu Deus. Cuidado, gente. Tá pra arrepiar. Meu Deus. Gente, cadê essa porta? Aqui, ó. Boa. Agora vai. Ó, uma chave rosa. Ai, eu sei onde que é. Um dente, gente. Oito dentes. Mãe, lembra que a gente passou aqui na porta rosa agora há pouco? Lembra. Aí. É por aqui. Algum desse lugar aqui, ó. Cuidado com a língua. Olha o que foi olhando pra gente aqui. Aí, gente. Cadê a porta? Porta rosa. Ali. Vira. Isso. Agora a gente vai encontrar mais dente, será? Entra aí nessa... Isso, gente. Não morre, pelo amor de Jesus. Não morre. Ah, mas esse negócio é tão simples. Uma chave. Ah, eu sei. Pra abrir lá a... O ventilador... O... A venti... O quê? Ventilador? É lá. Tem que voltar lá. Ah, é? É a porta lá do... Isso. Encosta. Qual que era o nome mesmo? Ai, eu não lembro, gente. Da porta lá da... Da ventilação? Ah, sim, gente. Vamos. Vamos lá naquela porta. A gente encontrou a chave agora. Vamos lá. Pera aí. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Pra aqui. Nessa aqui, amor. Ah, vai. Pera, pera, pera. Cuidado. Eu tô escutando a voz dele. Ai. Tá aqui em algum lugar. Pera aí, deixa eu ver. Vai correndo. Igual doita. Igual... Ah, não. Pera aí. Agora tá ali. Tá ali. Tá lá do outro lado. Olha ele ali. Ai, obrigada. Corre, corre, corre. Já tem por... Foi, foi. Ai. Nossa. Quase que ele te fecou. Gente do céu. Mais parkour, gente. Cuidado. Não morre. Esse aqui é simples. Simples, mas toma cuidado. Ó, uma chave vermelha. Ah, esse aí eu não sei não. Gente, falta só mais três dentes. Três dentinhos, Sofia. Gente, a gente tá indo muito rápido. Muito bem. A gente tá indo muito bem, Sofia. Ó, vou ter que passar de novo. Ó, cuidado, Sofia. Não perde tudo. Pegou a chave? Peguei aqui, ó. Tá na minha mão. Boa. Agora eu vou na área aqui, ó. Tem que ficar na zona segura pra ele não pegar. Sim, gente. Ali, gente. Ó, o menininho tá ali. Opa. Ai, cuidado. Ele tá aqui em algum lugar? Ai, gente. Tá tremendo tudo. É porque ele... Ai, Lili. Ai, que língua feia. Oi. Ai, que nojo. Ainda bem que eu jogava um negócio em mim, né? Ai, Lili. Ai, foi embora. Bom, agora a gente pode sair. Vamos sair, Sofia. Eu vou por esse lado aqui, ó. Sabe onde tá a porta vermelha? Não. Aonde, gente? Pessoal de casa, se você souber indicar a porta vermelha, deixa aí nos comentários. Ali! Achou que Lili é um negócio lá... Dois vermelhos. Beleza. Nossa, eu fui iludida, gente. Entra nesse buraquinho aí. Pronto. Agora eu vou me dedicar com ele, né? Vamos, deixa eu... Zé não segura, Zé não segura, Zé não segura, Zé. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Zé não segura. Boa. Ai, meu Deus. Acho que ele não é pular, não. Acho que é pra cá, mãe. Então vamos. Mas ele sempre vai por aqui. Ai, cuidado. Fica esperta aí, gente. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas é porque é que eu acho que eu nunca fui, né? Sério? Então a porta vermelha deve estar aqui? Não, peraí. Eu já fui pra esse lugar aqui, ué? Ai, eu não lembro, gente. É tantos lugares que a gente já foi que eu não lembro. Aqui, já passou por aqui, sim, gente. Então. Azul, três azul. Mas cadê? Será que sumiu a porta vermelha? Será que não tem mais? Estranho. Isso aí, gente, é porque parece que a gente tá indo pro mesmo lugar. É. Engraçado, gente. Ai, toma cuidado, Sofia. Tô sentindo que a linda vai aparecer aí. E a gente vai perder tudo. Ai, meu Deus. Meu coração tá acelerado aqui. Ó. Ah, pera, um, pera. Um é azul. Um é azul. Dois. Ah! 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 Não, gente. Não. Revive, porque a gente revive aqui, gente, que a gente não vai perder tudo, não. Não mesmo. Gente do céu. Como assim, Sofia? Pronto, revivemos. Eu tava sentindo que... Ai, meu Deus. Se esconde. Porque Robux tá caro. Não dá pra ficar revivendo, não, gente. Pera aí. Vamos ali. Pera aí, vamos. Vai. Ah! Ah! Nossa, galera. O raso, galera, vocês viram? Quase. Ó, pera. Vamos pensar aqui, ó. Qual que era aqui, ó. O três era o azul. O um era o azul. Ah. O quatro era o vermelho. E o dois é vermelho. Então tá certo. Pera. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Vamos pensar e vamos lá. Ai, meu Deus. Cuidado. Não dá pra ficar muito tempo parado aí, não. Ó, um é azul. Dois é vermelho. Três é azul de novo. E quatro. Oi? Foi! Uhul, gente. Mais dois dentinhos. Fota o último. Mais um, gente. Mais um. A gente vence esse monstro e escapa daqui. Vai, Sofia. Confia que vai dar certo. Oh, pizza. Vai lá, eu quero pizza. Não, mamãe, mamãe. A gente tem que vence esse negócio aqui. Vai que a língua passou na pizza, né? Então. Novo. É por isso que tem uma pizza ali, né? Ai, que dovo, gente. Quero mais não. É aquela língua babenta. Que nojo. Ó, aí tem um negocinho. Não tem nada. Vambora. Mãe, eu escutei o barulho. Ai, gente. Tem um negócio aí, gente. Que estranho. O que que tá acontecendo aqui, gente? Essa língua, gente, ela é de que monstro? Eu não sei até hoje. Esse pé, essa orelha. Ah, foi sentindo. A orelha? A orelha? Nariz, gente. Achei, mãe. Boa. Mais um dente. E acabou. Conseguimos. Mentira que conseguimos. Não morre. Não morre. Mãe, eu não vou morrer. Isso. Isso. Pega aqui uma barulha. O que é isso? Corre aí. O que que é isso? O que que serve? É pra brincar? Vai, 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 vai. Vai. Pera, mãe. Corre, corre. Eu tô nervosa. O que que é aquela seta ali mostrando? É um negócio. Mãe, eu não quero morrer. Morrer. O que que tem que... Não. Ah, não, gente. Vamos ter que reviver de novo o que a gente quer ganhar. Oi, gente. Ai, misericórdia. Cuidado. Não morre dessa vez, Sofia. Entra. Entra. Viu que ele tava ali te esperando? Gente. Mano, até agora eu não entendi o que que é isso aqui pra quem quiser. Será que é pra entrar na zona segura? Não sei, Sofia. Não sei, gente. Eu sei que ele tá me cercando aqui, gente. Eu acho que... Meu Deus. Se eu for aqui... Ai, ai, ai. É porque ele sabe que a gente tá quase ganhando. E aí ele tá cercando a gente. Nossa. E agora, gente? Tem outra aqui, ó. Vai. Tenta sair pro outro lado. Olha isso, gente. Ele tá colado na gente. Meu Deus. Como é que a gente vai sair daqui? Não fica próximo da parede? Porque senão ele te pega pela parede. Mentira. Não fica próximo. Porque tá jogando coisas. E a saliva fedida dele. Coitado. Saliva. Vai. Vai. Ih, tá aqui, tá aqui. Certeza? Eu tô escutando ele falando. Ai, meu Deus. E agora, gente? Duas horas depois... E aqui ele tá muito cercado, não. Vou cuidar. Vai. Abaixa. Toma cuidado. Puxa a câmera pra você ver tudo. Ui, ui, ui. Ele tá ali? Eu vi ele. Eu vi ele raspando ali. Meu Deus. Ai, que susto. O bacon. Nossa senhora, levei um sustão. Vai, sai, Sofia. Vamos ver. Vamos ver. Ai, gente, tá impossível sair daqui. Impossível. Deixa eu ver o garotinho, garotinho. Eu vou usar o garotinho como minha companhia, vai. Ai, jogou um negócio em mim. Então, gente. Lado de fora ele consegue jogar. Olha lá, o bacon se arriscou, gente. Cuidado, Sofia. Menina lá, você viu? Nossa, eu vi, gente. Aproveita que ele foi atrás deles. Não, ele tá aqui aí. Tá te marcando, Sofia. Ai, gente, não me diga que ele tá me cercando aqui. Sabe por que eu tô ganhando? Quando a gente conseguir sair desse buraquinho aqui, dessa parede, a gente volta. Pessoal de casa, não conseguimos finalizar o jogo. Não sabemos pra que serve aquela bolinha vermelha e vermelha? Não. Amarela, gente. Então, gente, vamos ter que ficar por aqui mesmo. Sim, gente. Sem saber o final. Mas vamos pesquisar e saber como derrotar essa língua fidgeta. Sim, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E desce a like, se inscreve no nosso canal e ativa o vídeo pra vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.